Carol Dias sofre aborto espontâneo, falta um pedaço de mim. Triste notícia. Carol Dias, esposa do escraque de futebol Kaká, usou as redes sociais, nesta quarta-feira, 2 de março, para revelar que perdeu o bebê que estava esperando. Ela já é mãe de Esther, de um aninho. Em um texto postado no Instagram, Carol disse que sofreu um aborto espontâneo. Quando ouvia sobre mulheres que perderam seus bebês ainda no ventre, eu logo tentou imaginar a dor, mas não podia sentir de fato essa dor. Também cheguei a pensar que algumas frases como, a mas pelo menos o bebê não tinha nascido ainda, pudessem ajudar. Mas a verdade é que a nossa filha já estava comigo assim que descobrimos da gravidez, ela já fazia parte da nossa vida, dos nossos planos. Ela foi sonhada, desejada e já era muito amada. Vamos sempre amá-la, iniciou Carol. Hoje vim até aqui compartilhar parte dessa história, com muita responsabilidade. Porque sei que tudo na nossa vida é um testemunho da vontade de Deus e da sua soberania, e por mais difícil que seja enfrentar essa situação, posso ver o cuidado dele em cada detalhe. Sei que o meu sentimento de mãe ainda é de poder ter feito algo para impedir essa perda, mesmo sabendo que nada poderia ser feito. Mas o Espírito Santo Consolador me nutre, refrigera os meus pensamentos, e só através da oração, o meu coração tem se acalmado. Ainda me encontro meio perdida no modo avião, ainda tenho a sensação de que falta um pedaço de mim, ainda acordo durante a noite, ainda tenho algumas crises, ainda coloco a mão na barriga como se ela estivesse lá, ainda falo o nome dela como se ela estivesse comigo. Não está tudo bem ainda. Ainda? Mas vai ficar. Agradeço todos os dias pela oportunidade de gerar essa vida, que em pouco tempo fortaleceu a nossa família, e encheu de alegria a nossa casa, continuou. Quero direcionar os meus sentimentos, meus pensamentos e minhas orações a todas as mães, pais e pessoas que fazem esse papel na vida de alguém. Que possam encontrar uma força inabalável no Senhor para serem fonte inesgotável de amor incondicional. E aos que perderam os seus filhos, que possam ser consolados, que tenham acesso à paz que excede todo entendimento através do amor de Jesus. Dêem graças em todas as circunstâncias, pois está é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. 1 Tessalonicense 5, 18 finalizou.